Você gosta de artesanato? Meu nome é Daniele Rodrigues, tenho 27 anos, sou mãe, pedagoga e sou artesã. Bem-vindos ao canal Alma Criativa, um lugar de troca de experiências e aprendizado sobre o mundo do EVA. O EVA é um material muito versátil, riquíssimo em variedade de cores, das mais vivas e brilhantes até as mais sobras. É um material leve, de fácil manipulação, resistente e ao mesmo tempo muito maleável, e o melhor, de baixo custo. Resolvi criar esse canal para compartilhar essa arte tão rica, tão gostosa de fazer. O meu objetivo aqui é mostrar os benefícios que o artesanato pode trazer para a sua vida, seja como um hobby, que é um ótimo exercício de criatividade e de coordenação motora, seja como fonte de renda, para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira. Quero te ensinar passo a passo como trabalhar com o EVA. Quero contribuir e transmitir o conhecimento que eu tenho. Se você é iniciante ou deseja começar um artesanato para complementar a sua renda, para se distrair e ocupar a mente, ou para trabalhar com as suas crianças, seja filhos, alunos, turminha da igreja, já se inscreva no canal e venha fazer parte desse grupo. Eu vou trazer muito passo a passo, vou tirar dúvidas e quero muita sugestão e a participação de vocês. Vou contar um pouco sobre a minha história e como eu comecei nesse universo do EVA e as melhorias que isso trouxe para a minha vida. Eu comecei a me interessar pelo EVA na época da faculdade, mais ou menos uns seis anos atrás. A minha formação é específica de educação infantil e ensino fundamental. Nessa fase escolar, nós, professores, precisamos de muitos recursos visuais para chamar a atenção das crianças. E o EVA acaba sendo a matéria-prima principal nas escolas. No início era apenas um passatempo. Eu comecei a pesquisar sobre o que poderia ser feito com o EVA e comecei a fazer algumas peças para mim. Acabei me encantando com a arte. As pessoas próximas, amigos e familiares começavam a ver e começavam a pedir. Dani, me ajuda a fazer a lembrancinha do meu chá de bebê, para o aniversário do meu filho. E eu ajudava. Eu sempre fazia porque era apaixonada pelo artesanato. Não tinha pensado ainda em como comercializar. Gostava mesmo de fazer, de presentear, essas coisas de artesão. Recentemente, eu comecei a trabalhar, de fato, na área da educação e comecei a fazer meus recursos pedagógicos. As minhas colegas professoras gostaram e começaram a encomendar. E foi aí que me deu o estalo. Eu posso fazer disso uma fonte de renda legal. Eu comecei a divulgar e tem dado muito certo. E eu tenho recebido cada vez mais pedidos. Por isso, eu estou aqui para te mostrar que não precisa de muito para começar. Quer desenvolver peças no EVA? Então, fica aqui comigo, que eu vou te mostrar como eu fiz peças criativas, fofas, funcionais e divertidas para enriquecer a tentação de história, para trazer mais vida para as suas aulas, para as suas canções, para estimular a criatividade e a imaginação nas crianças. Que missão linda, né? Que nós temos nas mãos. A arte a favor do desenvolvimento dos nossos pequenos. E ainda é muito possível fazer uma renda extra com esse maravilhoso trabalho. Um beijo e até a próxima.